Vejam, irmãos, vejam que forte é isso. Para Frei Clodóvis Boff, o domínio da teologia da libertação está na raiz do declínio do catolicismo no Brasil. Boff sabe que está falando. Até 2007, o religioso da Ordem dos Servos de Maria foi um teólogo importante da teologia da libertação, ainda que não famoso quanto seu irmão Leonardo Boff. Foi neste ano que Clodóvis publicou o artigo Teologia da Libertação e a Volta ao Fundamento, em que acusa os teólogos da libertação de pôr o pobre no lugar de Cristo como centro. Agora Boff volta à carga. É preciso que a Igreja volte a dar ênfase a Cristo, também como sacerdote, como mestre e o Senhor, e não apenas no combate à pobreza e à crise climática. Disse no lançamento do livro A Crise na Igreja Católica e a Teologia da Libertação, escrito em colaboração com o padre Leandro Rossera e lançado recentemente pela editora Eclésia. São pautas importantes, mas sem beber de Cristo, que é a fonte, tudo seca, tudo morre. No final dos anos 1960, quando a teologia da libertação começou a dominar os pensamentos dos religiosos no Brasil, o país tinha mais de 90% de católicos em sua população. E de lá para cá, a porcentagem de católicos na população brasileira só decresceu, até chegar aos cerca dos 51%, segundo a pesquisa da Datafolha de 2020. Mesmo esses católicos têm índice muito baixo de participação na Igreja. Uma pesquisa da Universidade de Orde, nos Estados Unidos, feita em 36 países no ano passado, mostrou que só 8% dos católicos brasileiros vão à missa no domingo. A taxa é a terceira menor entre os países analisados. Para a BOF e a Raceira, o declínico de frequência dos fiéis da Igreja se deve que o depósito da fé não está sendo transmitido. Como a teologia da libertação, acontece a instrumentalização da fé em função dos pobres, escreve Codobos no livro. Cai-se no utilitarismo ou funcionalismo em relação à palavra de Deus, teologia em geral. A teologia da libertação apela para ideias como margem de gratuidade e reservas escatológicas, para afirmar seu respeito e transcendência na fé, na verdade. A parte da transcendência é nesta teologia, a parte menor e menos relevante, a parte de leão, cabendo, como sempre, à leitura libertadora da fé, escreve Clóvis. Para o Frade e esses esvaziamentos que fez muitos católicos tentar preencher esse vazio no protestantismo, esoterismo ou paganismo, até mesmo no satanismo. Longe de ter desaparecido, seria absurdo dizê-lo que a fé em Cristo continua a ser referência para a igreja, disse o Frade numa live de lançamento de seu livro, que palestrou sobre o tema A Crise na Igreja Católica, Falta de Fé, Ideologias e Mundanismo. Mas a pergunta decisiva é se a fé em Cristo e a sua referência central são o principal determinante. Não se trata assim da igreja, afirma a centralidade de Cristo, apenas em termos formais e teóricos, mas se afirmá-la a existência e, operativamente, como sendo o coração pulsante de toda a vida e a ação, comenta o Frei. Afirma doutrinamente a primazia de Cristo na igreja, custa pouco, diz o Frade. Afirma, porém, de modo existencial, que Cristo é o centro absoluto da igreja. Custa muito, custa o coração e a alma, quando não custa lágrimas e quiça o sangue. No livro Clodóvis, fala sobre como colaborou com a teologia da libertação durante os pontificados de Papa João Paulo II e do Papa Bento XVI. Para ele, é necessário que a teologia da libertação se representa tendo Cristo no centro e não o pobre, para que seja oportuna, útil e necessária, como foi dito pelo Papa São João Paulo II em sua Carta aos Bispos Brasileiros, de 1986. As críticas teológicas da libertação afastaram os irmãos. Clodóvis e Leonardo Boff, Leonardo deixou a igreja, casou-se a professora aposentada de ética, filosofia da religião e ecologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Clóvis vive como o Frade em Rio Branco, Acre. Clodóvis vive como já, editor. Academia do Rio Branco, Acre !